Olá amigos que seguem a página O Sobralense, bom dia, ótimo domingo a todos, hoje é dia 25 de fevereiro, domingo de sol forte em nossa cidade, se acompanhando as imagens da página O Sobralense, estamos na rua Coronel Diogo Gomes, passando agora um cruzamento da rua Deolino Barreto. A gente agradece pelo carinho da audiência, os amigos que seguem a página O Sobralense, plantar um policial movimentado, ontem, um crime de homicídio no bairro da Santa Casa, uma pessoa de alcunha, peixinho, foi baleado e morreu ao dar entrada no hospital Santa Casa. Parando aqui no semáforo. Só dando continuidade a informação policial de ontem para hoje, dois homicídios, um no bairro da Santa Casa e o outro na Coab 2, já na madrugada de hoje. O homicídio da Coab 2, o homicídio da Coab 2 se deu por volta de 0 hora e 40 minutos, já deste domingo. Uma pessoa que atende por neto, neto Galinha, como era conhecido, foi alvejado... Foi alvejado a tiros de revólver, o fato ocorrido próximo ao bar do Jander, na rua 2, na Coab 2. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital Santa Casa. Portanto, dois homicídios registrados no plantão policial de ontem para hoje. Um no bairro da Santa Casa e outro na Coab 2. A dinâmica dos crimes são as mesmas. Dois elementos em uma moto abordam a vítima... E atiram. Bem, mais informações no decorrer do dia com o repórter Gleison Torres. Estamos dando um giro pela cidade de Sobral. Aqui, na Praça do Patrocínio, ali na frente o policiamento. Dois policiais lá de plantão. Vou ser ligado aqui na página 1 Sobralense. Estamos na rua Coronel José Inácio. Passando agora no cruzamento da rua Coronel José Inácio com a avenida Dom José do Pinambá da Frota. Passando agora no cruzamento da rua. Se ligado na página 1 Sobralense. Bom dia! Estamos no último domingo do mês. Já estamos no bairro da Santa Casa, na rua Grisóstomo de Melo. Aqui do lado, o Hospital Santa Casa, o Hospital Referência na Zona Norte. Aí na frente, o Mercantinho, o Mercadinho, o Cacetinho. Já estamos na rua Coronel Albuquerque, no bairro da Santa Casa. Estamos apenas dando um giro, mostrando amanhã, no final de manhã, aqui no nosso município. Muito lixo aqui, ao lado do Hospital Santa Casa. Ali tem uma placa indicando que não pode colocar lixo. Mesmo assim, o pessoal coloca. Esgoto aqui também. Enfim. Movimento ali de fronte à funerária em São Francisco. O pessoal aguardando a liberação do corpo de um jovem que foi morto ontem no bairro da Santa Casa. Estamos na rua, denominada Rua do Papou. Passando agora pelo Parque Mucambinho. 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 Agora, passando agora no bairro da Santa Casa, aqui em Sobral, muito sujo aí, ó. Então, vamos lá. Pessoal colocando lixo na via, na rua. Pessoal colocando lixo 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 na rua. Vamos lá. Estamos apenas dando um giro, passeio pelas ruas da cidade de Sobral. E aí, meu chefe, bom dia. Aqui na frente a Bebel, a Bebel, amiga do Comissão Torres, amigo de Tontolec. Bebel, bom dia, Bebel. Tudo bem? Tive Tontolec hoje, vendeu muito Tontolec. Tá indo pra onde? Tá indo namorar? Tá aí a Bebel, toda arrumadinha. Indo namorar. Cuidado, Bebel. É a Bebel, Bebel do Santo Antônio. Estamos saindo agora da rua Carlito Pompeu, passando em frente à Catedral, a Igreja da Sé. Eu sei que é de Sobral, está em outros estados, em outras cidades. A gente apenas dando a oportunidade de você matar a saudade aqui na página O Sobralense. Lembrando que a página O Sobralense é de propriedade do amigo Clay Sotones, do empresário Clay Sotones. O Sobralense é de propriedade do amigo Clay Sotones. Estamos agora na rua Moriano Mendes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, a UNITA, centro universitário UNITA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo indica que vai chover mais tarde, no período da tarde ou à noite, pelo que a gente visualiza aí no céu, há uma precipitação de chuva para a gente. Aqui, a igreja Nossa Senhora sabe que vai ser essa porta. Aqui do lado, a casa tem mais de 30 anos, para que você se acompanhe, eu lembro que aqui existia o cabaré chamado trem, o trenzinho. Tinha uma fila de casas aí, a maioria era cabaré, onde algumas pessoas aqui da nossa comunidade utilizavam para tomar cerveja, enfim, e fazer outras coisas que a gente não pode dizer no momento. Estamos agora na Coab 1, aqui do lado direito, o antigo clube do BNB. E a praça anda com a BNB. Aqui do lado, o bar da minha amiga Chica, conhecida como Chica Fulepão, gente boa, nossa amiga. Você que ligou a nossa live agora, estamos na Coab 1. Aqui, está com over a circunstância. Está com baixo vento. E o escudo, nossos elfos, almas, ... Estab acquired. Okay, as ilhas queким saem três Droginas, quem vai e boa? Tá, deixa lá, deixa me dizendo, tem tudo de repente. É urnitura do BNB, Aqui está, assim lá, deixa você세 info, com desmarradorão, E por a mesma coisa... Não está no começo agora é tipo 1. A CIDADE NO BRASIL Estamos na rua Caetano Figueiredo Uma avenida, uma rua que liga a Coab 1 a Coab 2 E do lado a escola Paulo Aragão E está em fase de conclusão, busco, buscível Aqui, Marquinhos Poles É o que leva o nome da Marquinhos Poles E o que leva o nome da Marquinhos Poles E o que leva o fortaleza de Marquinhos Estamos agora na rua 8 Coab 2 Estamos agora na avenida, aliás, na rua 2, na Coab 2 Ontem, nessa rua, teve um homicídio Crime de morte ocorreu Nesse local, lá na frente Você que acompanha a nossa live, bom dia Vamos encerrar Obrigado a todos pelo carinho da audiência A gente volta a qualquer momento Com mais um vídeo aqui na página O Sobralense Valeu, tchau, tchau